Esse super drone da DJI que veio para revolucionar o mundo dos drones com sensor de 1 barra 1.3 de seus 12 megapix, ele consegue fazer 4K60 em grave em 10 bits, aumentando aquela possibilidade de você fazer um pós ali, aquele ajuste de cor bacana. Ele também filma em D-log e tem um máximo de ISO de R$25.600. Bastante coisa, né? Isso tá demais, né? Caraca, tá demais. Roda a vinheta! Breno Sobrinho aqui, hoje vou falar sobre esse super drone da DJI, o DJI Avata 2, que veio para arrebentar a boca do balão. Esse tá demais. E sem enrolação, bora para o vídeo! Então vamos lá! Com o box desse super drone da DJI, o Avata 2. Eu vou abrir a caixa rapidinho aqui. Vamos ver o que vem dentro dessa caixa. Tá aí a bagzinha bem top, ó! Uma alcinha bem bacana. Tem uma alcinha aqui também. A logo da DJI aqui, ó. Tem um bolsinho lateral. Outro bolsinho lateral. Bom, vou abrir aqui, para a gente ver o que vem aqui dentro. Vou começar por aqui por cima. Umas hélice, encher reservas. Um outro controler. Com uma cordinha para prender ele, para não cair da mão. Vou prender aqui, ó. Aqui é o pluguezinho de carga, tipo C. A manetezinha e os controlezinhos dele. Um cabinho OTG. Uma ferramenta para as hélices. Ferramentinha para as hélices. Aqui é mais um suportezinho, né? Para a alcinha do óculos. São as lentes corretivas. Aqui vem o nosso óculos. Vem com uma proteção. Vem com uma proteção aqui no óculos também, ó. Com um ajuste de cabeça. Você roda aqui, ó. Ele já vai ajustando a cordinha, ó. Ele encolhe e afrouxa. O Goggles 3, ele vem com uma proteção aqui, um apoio de testa, né? Na verdade é um apoio de testa. Muito bacana, ó. Confortável, bem maciozinho. Duas anteninhas. Novidade que ele vem com duas câmeras aqui na frente agora também. O ajuste, ó. Uma rodinha para ajustar o grau. Pluguezinho de carga, de conexão com o smartphone. Liga, desliga. Tem mais um joystick aqui, um botão de seleção. E o nosso Avata 2. Tá aí o bichão, ó. Bem bonito. Bronezinho, top de linha. E sensorzinho aqui embaixo agora. Para baixo, né? E para trás. Parece aquele sensor do Air 3, né? Onidirecional. Onidirecionais, né? A bateria dele encaixa igual ao do Air 3, ó. Bem diferente. Apertou aqui, puxou. Saiu a bateria. Bem legal. Apertou. Já foi. A entradinha de cartão de memória mudou também, ó. Tá aqui na lateral. Tá bem mais fácil de acesso ao cartão de memória. E a entrada tipo C para carregar a bateria. Você consegue carregar a bateria por aqui e passar os dados do drone para o seu computador. Muito mais fácil, né? O outro era por dentro da hélice. Era bem difícil de manusear. Proteção do gimbal. Bem fácil de tirar. Ele vem com uma película aqui. Deixa eu tirar essa película. Tá aí. A câmera dele vira bem para cima. A 90 graus e bem para baixo. E esse é o Avata 2. Cheio de tecnologia. Dronezinho top. Tá aí, ó. Esse aí que vem na caixa do drone, ó. Aqui diretamente no site da DJI. Já tem mais algumas. Alguns detalhes sobre esse super drone. DJI Avata 2, né? Vou rolando aqui para baixo, ó. Ele vem dizendo que é uma experiência imersível. Controle intuitivo, né? Que é o Motion Control 3. E outras coisas assim. Iso e Acro. Descendo mais um pouquinho. A página tá bem bacana, ó. Já aparece o que vem no kit, ó. O drone, o óculos. O Motion Control e as baterias, né? Vou rodando para baixo, ó. Ele entra no óculos, ó. Mostrando para você a experiência que é pilotar nesse drone, né? Muito, muito top mesmo, né? Tá dizendo que é uma experiência totalmente inversiva. Novo controle Motion 3. Né? Vamos lá para baixo. Dizendo que é um óculos visionário, né? Latência baixa, né? Tem um visor de micro OLED de alta definição. Muito maneiro. O Motion Control 3, né? Que agora ele veio para facilitar a vida dos iniciantes, que não consegue controlar com o controle dele normal, né? E qualquer um consegue pilotar. É muito fácil. Muito fácil mesmo. É muito bacaninha aí. Ele vem menorzinho. O Easy Acro, ó. Você bota para frente, ele dá a cambalhota para frente. Bota para trás, dá uma cambalhota para trás. Você tem que habilitar isso lá diretamente nos menus, né? Controle, né? O DJI Remote Controller 3, né? Que agora ele vem sem aquela anteninha em cima. Do controle, né? V com óculos 5 e 4 e você consegue botar o drone em outro nível, né? Você aumenta a velocidade dele. Você assume todo o controle do drone. Você vai para ele, voa com ele para onde você quiser, a qualquer direção. Só que isso aí tem que treinar bastante, né? Aí eu te indico a treinar bastante no simulador. Tem um simulador da própria DJI. Tem aqui, ó, no app Store da DJI esse simulador dele, ó. Para você treinar. Já tem um avatar 2 lá, ó. Aumentou, né? O ângulo de visão do drone, né? É 155, né? O ângulo de visão dele. Vou botar aqui, ó. O ângulo de visão do drone normal e o ângulo de visão do drone do avatar, ó. Como é que você vê, ó. O sensor de 1 barra 1.3, né? De 12 megapixos. Mudou o sensor dele. É... Ele funciona com giroflow. Dá para fazer uma estabilização na pós, mas tem que estar com a estabilização dele de ligada. Se você ligar o Rocksteady, né? Que é a estabilização dele nativa. Você não vai conseguir aplicar o giroflow na pós, tá? Vem dizendo que é imersão, ó. Faz o seu 4K60. Ele com Rocksteady ligado e sem Rocksteady ligado, né? Você vê a diferença de estabilização. É... O Horizont Stead, ele estabiliza os horizontes. Se for um drone comum, ele não faz esse zigue-zague. O ângulo de visão, para você ver a diferença. O normal, o grande e o ultra-grande angular. O drone, né? O novo design, né? Tem os sensores agora na parte traseira, né? E o modo tartaruga, né? Você bate com o drone, né? Ele cai e você consegue desvirar ele. Ele mudou a posição de encaixe de cartão de memória, né? Que todo mundo reclamava, que era embaixo do drone. Era bem difícil o acesso. Agora melhorou o acesso. Fica embaixo das hélices. O acesso para você carregar o drone pode ser carregar por aqui. Transferir dados. E o acesso do cartãozinho de memória. As baterias do drone, seu carregador, está igual ao do Air 3, né? Que você pode apertar o botão do Power e segurar. Ele carrega a que está com mais bateria, para você conseguir dar mais um vouzinho, né? Safa naquele perrengue. Acabou. Está tudo. Nenhuma bateria você consegue voar. Você aperta, segura o Power. E ela vai carregar a que está com mais carga e esvaziar as outras. Você consegue dar mais um vouzinho. Bem bacana isso, né? O Oculus 4, né? Nova transmissão aí da DJI. Promete até 13 km de distância, né? Sem obstáculo, né? Como eu falei, ele consegue transmitir, né? A imagem que está passando no Goggles 3 para o celular. Via Wi-Fi. Ele vem com 46 GB interno. Isso aí foi sensacional. Muito bom mesmo. Ele até diz aqui que em 1080 a 60 você consegue gravar 90 minutos seguidos. Aqui vem falando um pouquinho sobre o Avata. Ele vem na versão com uma bateria aqui, single battery. E a versão com três baterias e o carregador. O controle, o DJI FPV Remote Control 3. Tem que comprar separado. Ele não vem junto com o kit. E para dar aquelas imagens mais cinematográficas, né? Os filtros NDs, né? Aqui está os dois drones, ó. O antigo, né? O DJI Avata. Você vê que mudou bastante aqui. A ergonomia dele, o estilinho dele mudou. Está bem carinho de FPV mesmo. Aqueles FPV raiz. Está bem bacana mesmo. Ele está mais achatadinho. Está melhor. Ficou maior. Bem diferente do Avata 1. O preço dele lá fora, né? Sem contar o frete e a taxa de importação do Avata 1 e do Avata 2. Eu já estou aqui com o meu óculos na mão. Eu vou ligar ele aqui no meu celular, no meu smartphone. E vou salvar a tela aqui para vocês verem como é que funciona a visão que eu tenho aqui de colocando o óculos no rosto, né? Vamos lá? Vou botar aqui o óculos. Vou botar para gravar a tela. Para gravar a tela, eu já vou colocar a telinha aí para vocês. Apertei o que você quer. Então essa aqui é a visão que tem o óculos, ó. Você consegue com o Motion Controller controlar tudo aqui, os menus, ó. Você clica na barrinha de cima. Deixa eu ajustar mais um pouquinho aqui. O óculos é bem confortável. Vamos começar nessa barrinha de cima aqui, ó. Você aperta o gatilho do Motion Controller. Ele já abre uma barrinha aqui de navegação, ó. Aqui é para você começar a gravar. Se eu clicar ele inicia a gravação, ó. Está gravando. Cliquei de novo, ele para. Aqui é para... Ele faz uma exibição aprimorada. Ele melhora a qualidade, ó. Das luzes, ó. Ele usa tipo um HDR. Vou deselecionar, ó. Essa é a diferença. Aqui é o rastreamento de cabeça. Se eu selecionar com o drone ligado, eu mexo a cabeça assim com o óculos e ele vai me seguindo, né? O drone vai seguindo a cabeça. Aqui é para compartilhar o que eu estou vendo no óculos com Wi-Fi de outro telefone. A pessoa vai estar conectada via Wi-Fi com o Gogos 3, né? Vai ver tudo o que eu estou vendo aqui. Aqui é aquele modo acrofácil, que dá a cambalhota para frente, para trás, para o lado. Faz aquele 180. Aqui é bem legal o desembaçamento. Vou ligar aqui para você ver. Não sei se você conseguiu escutar ou fazer silêncio, ó. Ele liga uma ventoinha para desembaçar os Gogos. Se deixar ligado, vai ficar ligado direto. Tem que clicar para desligar. E aqui é o brilho do óculos, ó. Eu seguro e arrasto, ó. Vai aumentando e diminuindo o brilho. Vou deixar aqui mesmo. Vamos lá para o outro menu. Menu de câmera, que é aqui embaixo, ó. Lembrando que eu estou mexendo tudo com um monte de controle, ó. Cliquei. Aqui está em modo automático. Se eu quiser tirar do modo automático, eu clico em cima, vou para o modo manual. E mexo tudo manualmente, ó. Para eu alterar, eu vou clicar aqui no ISO. Vou voltar lá. Cliquei no ISO, ó. Eu venho nessa alavanquinha de cima, ó. E vou botando para o lado, ó. Ele vai até o ISO 25600, ó. No modo manual de câmera. Velocidade do obturador. Eu consigo controlar tudo aqui embaixo. Equilíbrio de branco. A taxa de quadro. O aspecto, ó. Ele consegue fazer... Ele faz 16x9 e faz 4x3, ó. Ele não fica nem horizontal nem vertical. O 4x3 é legal se quiser botar na vertical para a rede social. Ele pega mais a parte de baixo, ó. O 16x9 não, ele comprime, ó. Ele já faz um... Dá uma achatadinha e fica, ó. Então, para gravar para os dois, se quiser... Para os dois, né. Se quiser esticar. Botar na rede social. Você coloca em... Em 4x3. Que você vai ter a opção, ó. De botar ou wide, né. 16x9. Ou ele em pé na vertical. Certo? Vou deixar aqui 16x9. A qualidade aqui também, ó. Você consegue mexer por aqui. Certo? A lente. É um menuzinho aqui. Bem fácil de você mexendo. Aqui, ó. Tem o... O EIS, né. Que é... A estabilização dele, né. O Rocksteady. Que já é... Nativo, né. Da DJI. E você pode selecionar também o Horizont Stead. Que é o Horizont Stead. É aquilo, né. Que não deixa fazer... O drone ficar fazendo as suas curvas. Ele estabiliza o horizonte como se fosse um drone normal. Eu vou deixar o Rocksteady ligado aqui. Pra eu não esquecer quando for voar com ele. Tá em grande angular. Eu vou colocar em super grande angular. Aqui a qualidade do vídeo. Eu vou deixar um 4K30, né. Pra ficar bem cinematográfico. A cor dele. Eu tenho a opção de deixar normal. Ou o D-Log. Ele fica mais lavado, ó. Esse é o D-Log M dele. Do drone. Bem legal. Faz D-Log. E aqui é a opção normal. Certo? Eu vou deixar em D-Log. Quando eu for gravar, vai estar em D-Log. Vou botar pra baixo aqui. Você deu o cenário pro lado. Vou deixar no modo... No modo automático, né. Pra não ficar mudando luz, né. Ele vai já... Equilíbrio de branco. Ele vai tudo automático. Certo? Se eu quiser mudar pra foto. É só clicar aqui, ó. Foto. E vídeo. Certo? Você pode também alterar, botar algum atalho aqui também. Pra voltar, ó. Eu faço assim com o dedo pra frente, ó. E ele volta pro menu. Certo? Vamos aqui... Deixa eu botar lá de novo nas cores lá. Depois eu mexo nesse D-Log. Então, aí... Cor. Vou botar normal aqui, pra ficar as cores normais. Quando eu for voar, eu boto o D-Log. Pra frente, ó. Voltei. Voltei. Tem mais um menuzinho aqui do lado. São as configurações. Ó o status do drone. Aqui. Ele alterna em aeronaves, ó. Tem o Avata... O Avata 2, que é esse que eu tô usando aqui. Eu tenho o DJI R3 também, que ele tá aqui em cima, aqui guardadinho. É... O Mini 4 Pro. Também pode usar com esse óculos e com o Monster Control. Então, o Monster Control e o Goggles 3. O Goggles V3 é compatível com o Avata 2, com o DJI R3 e com o Mini 4 Pro. Certo? Tá aqui selecionado. É o Avata 2. A galeria, você pode acessar conectando o seu telefone no drone, né? Transmissão. Pra piloto. Também não vou mexer nisso agora, não. É o tipo de transmissão. Se é automático. Vou deixar o foco automático. O modo do canal também é automático. Observador. Isso eu não vou mexer agora, não. Configurações. Configurações de segurança. A 120 metros é o limite máximo. É o teto de voo aqui do Brasil, pra voar, né? A distância de voo eu botei sem limite. O RTH, que é a volta pra casa, eu deixei 60 metros. Tá? Mas eu vou botar 70 logo, pra garantir. É quando ele perde o sinal, ele vai subir 70 metros e voltar pro ponto que você marcou seu GPS. Aqui tem a opção de atualizar o ponto de origem. Se eu mudei de lugar, eu tô pilotando ele de dentro de um barco, eu clico aqui, ó. Ele vai atualizar o ponto de origem. Só que como eu não posso voar, eu tô em uma zona aqui que não é permitido voar. Mas se eu clicar aqui, ele atualiza o ponto de origem. Ele vai voltar pra onde eu atualizei, certo? Calibração da aeronave. Ele pede pra calibrar aqui, mas eu não vou calibrar a bússola. A bússola é bom você calibrar quando você viaja de avião, né? Quando muda de estado, vai pra um lugar bem longe, normalmente ele já pede. Calibrar o MU, né? Da aeronave. Também não vou calibrar. Calibrar os goggles, né? Ele vai pedir pra você girar a cabeça pra cima, pra baixo, só pra calibrar a bússola do goggles, né? Pra ele ficar perfeito pra você usar, certo? É, vamos lá. Posso descer aqui também, ó. Um controlzinho. É, calibração da aeronave. Já falei. Do goggles. Calibração do MU do goggles. Antes da exibição da perda de câmera. Isso aqui, acho que eu consigo mexer só quando ele tá ligado, certo? O ESC bipano. O ESC fica bipano quando ele se perde, ó. Eu posso botar ele pra ficar bipano. Vai, ó. Aqui tá desligado, desabilitado. E eu deixo ligado, ó. A aeronave vai ficar bipano quando se perder, né? Quando perder o sinal, certo? Vou deixar desligadinho aqui. Configuração de avançada. Perda de sinal, ó. Aqui eu deixei como retorno à base, né? Mas, dependendo do seu estilo de voo, né? Você pode deixar... Você pode fazer ele pousar, vamos supor. Você tá gravando dentro de... Tá gravando dentro de uma casa fechada, fazendo um trabalho imobiliário. E ele perdeu o sinal. Eu aconselho, é... Dependendo do lugar, dependendo do seu uso, pousar no lugar. Porque se você deixar em voo estacionário, normalmente ele vai tá sem GPS e ele não vai... Não vai ficar paradinho, não. Ele tá sem GPS e ele vai sair batendo em tudo. Então eu aconselho eu pousar. Mas se você tem certeza que não vai perder o GPS, é... Voo estacionário, tá? Já retorno à base. Aqui, parada de emergência. Propulsor, ó. Pressiona o botão de trava quatro vezes para interromper as hélices. Então, o botão de trava é o laranjinha. Esse botão laranjinha aqui é o botão de trava, tá? Se eu apertar ele quatro vezes, ele para as hélices e... Se tiver voando, ele vai cair, tá? Então não fica clicando um monte de vezes, não. Que se você conseguir apertar quatro vezes, ele vai cair. Vai desligar o motor emergencial. Ele desliga e cai, tá? Isso é para quando ele tá no chão com o motor ligado, tá batendo alguma coisa, você não conseguiu virar ele, não conseguiu fazer nada, você desliga os motores, certo? Já tinha o dedinho para cima, já volta para o menu. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para baixo. Não tem mais nada para baixo aqui, ó. Vou entrar em controles, ó. Controle de movimento. Ele vai me ensinar aqui, ó, a instrução. Ele vai me dar instruções do controle de movimento. Eu tô usando a mão direita, porque eu sou destro, tá? Ajuste do gatilho, ó. Velocidade, modo esporte, metelóricidade máxima, calibração do controle, ó. Tá? Ele tem bastante coisa. Depois eu vou mexer nisso aqui em modo esporte também, ó. Qual a pressão que eu dou no gatilho, de força. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Velocidade de inclinação do estabilizador. Eu deixei normal mesmo, né? Porque eu ainda vou estudar um pouquinho sobre isso. Calibrar o estabilizador do drone. E a gente calibra também o estabilizador quando tem alguma queda, bate em algum lugar. É legal calibrar isso aí, tá? Unidade. Eu vou deixar em quilômetros. E aqui embaixo tem o modo tartaruga. O modo tartaruga é bem legal. Tá vendo? Tá dizendo que não é necessário. O drone vai estar paradinho, né? No modo tartaruga. E... Vamos supor que ele bateu e caiu e virou. Eu tô longe dele e não tem como chegar perto. Eu aperto o modo tartaruga, ele vai fazer uma força e vai desvirar o drone. Não aconselho ficar tentando, se não conseguir na primeira vez, pra não ficar machucando o drone. Não quebrar S, não quebrar gimbal. Tá? Aqui eu posso ligar o modo iniciante, que ele vai deixar os controles bem suave. Aceleração o máximo, mais suave possível, entendeu? E vai limitar um monte de... Um monte de coisa nele. Eu vou tirar aqui. Tá? Desabilitar. Aqui embaixo tem um tutorial do Goggles. Tá? Se eu abrir aqui, vai me dar um tutorial pra mexer nele todo. Ele é bem intuitivo, bem legal. Bem bacana, né? Deixa eu voltar aqui. Agora, câmera. Esse mesmo menu é o que tem aqui embaixo, né? Que eu mostrei pra vocês. Só que tem aqui também na sua lateral, ó. Tem mais alguma coisa, ó. Posso central. Alguinha de grade, ó. O armazenamento dele, ó. Ele tem um armazenamento termo de 46 GB, né? Isso é excelente pra gente. Supor que o carbo vai voar e esqueceu de botar o cartão, né? Você tem 46 GB aí, dá pra gravar bastante coisa. Bem legal. Bem legal mesmo. Ele dá a opção aqui, se eu quero armazenamento interno ou cartão SD. Bom, aqui dá um formatar. Aí ele diz formatar Google, que eu posso botar um cartão aqui no Goggles também. Formatar o cartão da aeronave ou formatar o armazenamento interno. Acho que tem alguma coisa ali, ó. Deixa eu confirmar, ó. Tinha já tirado algumas fotinho. Pum. Bem sucedido. Se eu quiser o cartão da aeronave, mas tá sem cartão. E o Goggles também tá sem cartão. Botando aqui na câmera. Não pra baixo. Configurações avançadas da câmera. É... Gravar com ambos, né? Ele grava com o cartão da aeronave e grava o que tá passando no Goggles também. Certo? Deixa gravar com ambos. É... Gravação da exibição de tela da câmera. Sim. Gravação automática ao decolar. Isso aqui quando você... Deu... Deu pra... Mandou ele decolar. Ele já começa a gravar automaticamente. É bom que você não... Não dá um false hack aí. Levanta aí... Levanta o drone e esquece de botar pra gravar. Ele já levantou e já tá gravando, né? Ainda mais que é um FPV. Ele dura pouco a bateria. Então tem que ser um... Um planejamento rápido que você quer fazer. Bom. A cor aqui... É... É o D-Log M que eu já mostrei. O normal, né? Nitidez. Aqui embaixo é... São aspectos, né? De... Mais profissionais. Você mexe na RTD. Redução de ruído na imagem. Anti-oscilação. Entendeu? E legenda no vídeo. Se quiser botar alguma coisa lá. Certo? Exibição. Aqui é o brilho da tela, né? Eu deixei em 5. A escala de exibição. Se você não quiser colocar a tela toda. Botar em 50, ó. Fica só aparecendo esse quadradinho. Eu gosto de deixar em 100 pra aparecer tudo. Que é legal se tem uma visão melhor, né? Se você não quiser usar o... Motion Controller. Aqui também em cima. Também tem um plugzinho. Um joystickzinho, né? E um botãozinho pra você confirmar. Você vai mexendo. Pra baixo você seleciona esse. Se você botar pra baixo, seleciona de cima. Botou pra cima, seleciona o menu de baixo. Uma coisa bem legal que eu gostei bastante. Se você der dois toques aqui do lado... Aqui do seu lado direito. Você ativa essas duas câmeras aqui do Google. E você consegue enxergar, né? Bem bacana, né? Muito legal mesmo, né? Top de linha. Bom, por excesso de bindagem dos três. Pra conectar os três. Depois... O drone, o óculos e o motion control tá bem mais fácil agora. Bem mais prático. É só você segurar o botão do power. Vou fazer que vocês verem. Levanta a anteninha. Mesma coisa pra ligar. Um toque. Segura. Já liguei o óculos. Vou ligar o drone. Pra bindar o óculos no drone, é só ficar segurando por três a quatro segundos aqui ó. Até ele começar a fazer um barulhinho ó. E a mesma coisa aqui o power ó. E o motion control é a mesma coisa. Apertou, segurou e liga. Liguei. Pra bindar ó. Só segurar. E pronto. Já tá os três funcionando. Drone bindado. Óculos bindado. Tá os três agrupados já. Tudo bindado. Tudo funcionando. Próximo passo é cadastrar o seu drone na... No Cisante, né? Na ANAC. Pra você desbloquear o seu drone, né? Cadastrando ele. E mandar ver no voo. Treinar bastante. E se divertir. É isso aí. Tchau. 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 ou aquela amiga que deseja comprar um FPV Avata 2, valeu? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um abraço, fui!